Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Ale, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre o DDS. E se você não for inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa aquele like, muito obrigado. E galera, pra conversar sobre uma parada bem importante, se vale a pena a gente sumar no Meliodas Dark ou aproveitar o desconto de skins no máximo, beleza? Eu vou dar a minha opinião pra vocês, muita gente me pergunta, pô Ale, eu tô com tantos diamantes, será que eu sumando no Meliodas, ou se eu deixo o meu time, sei lá, o time que eu tô usando atualmente, full skins, e a gente vai dar uma conversada sobre isso, beleza? Vou dizer os pontos fortes do Meli e os pontos fortes de você aproveitar o desconto de skins, fechou? Vamos lá. Primeiramente galera, Meliodas é um personagem muito bom, tá? Mas você tem que ver que você vai ter que fazer um alto investimento pra poder ter ele. Por exemplo, se você comparar com o time que você já tem, exemplo de King, tá, no máximo que você teria que gastar aí, seria 300 diamantes pra deixar ele full. Não é nem full, acho que nem 300, acho que até menos, porque a gente já tem mais skins do King, né? Então, lembrando, ah tá, antes de você falar o que é desconto de skins, Ale, se você jogar o menos de um ano, né? Que faz tempo que eu não vejo esse evento. Então aqui, quando você vai comprar uma skin UR, na minha opinião só vale investir em skins UR, beleza? Quando você vai comprar é 30 diamantes e quando a gente tá com desconto, fica por 20, fechou? Então, você fecha um set com 60 diamantes, que o que seria um set de skins? Uma arma, uma roupa e um item cosmético, fechou? Então é isso galera, beleza, você já sabe o que é desconto de skin e já era, é só escolher aqui e comprar suas skins, tá? Bora lá. Então, você gastaria muito pouco, entendeu? Pra deixar o seu King normalmente full, vamos dizer assim. É, cujos 900 diamantes você deixaria o seu time de King todo full skins, full skin maximizadosão. Só um exemplo, sei lá, não sei o time que você usa, tá? Tirando personagens de collab, beleza? Você tem que lembrar que personagens de collab só é com dinheiro as skins UR deles, beleza? Então, tirando esse personagem, sei lá, Kyo, é o Kyo que é o mais utilizado, vamos dizer assim, pra time de King, tá? Então é isso, vamos continuar. Mas, sei lá, Golter, Dead Peace, se você coloca de sub, The One, se você coloca de sub, pela mais classe de combate, tudo é personagem que vem aí com desconto de skins e 20 diamantes se você compra uma skins deles, tá? Então é isso, pensando desse jeito, modo free to play, se você tem muito pouco diamante, galera, sei lá, abaixo de, deixa eu ver, 500, 600 diamantes, pode ter certeza que já fica bem difícil, já tá muito em cima, falta dois dias basicamente pro Melioda chegar, né? Então, é muito pouco diamante, lembra que você vai ter aí um mês até ele sair, beleza? Mas lembre também que mesmo que você pegue ele, você vai precisar de skins, né? Tanto pra ele quanto pros restos do time dele, se você não tem maximizado, é óbvio, se você for mais iniciante, né? Muita gente já tem, tipo, Golter, personagens que tá full skins, Golter de Halloween, no caso, né? Que é o que a gente usa com ele, Margareth também dá pra usar com ele, então, meio que, por exemplo, Aí, eu vou dar o meu exemplo de mim, tá? Aqui, Margareth, falta só uma peça, ó, duas aqui, na verdade, mas eu acho que eu vou botar essa aqui pra UR, pra economizar. Aqui já tá full e aqui falta uma, beleza? Já finalizadinha, mas a Margareth já ficaria fusaça e não precisava mais mexer. Ah, ali, é... Eu preciso comprar todas as skins aqui? Não, galera. Você só precisa comprar cinco, fechou? Cinco skins somente. É, até aqui, ó, só até aqui dá pra usar. Você só vai colocar os cabidezinhos, que significa que ela tá equipada na sua Margareth. Só dá pra colocar em cinco skins, tá? Pode ver aqui, ó, roupas registradas de quatro a cinco. Então, a gente só tá em quatro aqui registradas, beleza? Aqui, como a gente já tem cinco, ó, tá cinco barra cinco, beleza? Então, não ache que se você comprando dez skins vai dar pra você equipar dez. Não faça isso, você só tá jogando diamante fora. A única coisa que você vai conseguir colocar é a belezinha, ok? Só a skin, vamos dizer assim, tipo de outros jogos que você coloca só a beleza da parada. Não vai ganhar o atributo, beleza? Então, por favor, não faça isso, se você é iniciante. E sempre dá uma olhadinha nos status. Nunca cumpre só pela beleza, beleza? É, vai até... Enfim, bora continuar. É isso, galera. Então, bote na sua mente que invertir no seu time atual e Summonar no Meliodas, tipo, é muito mais... Além de ser bem massa pra várias outras áreas do game, por exemplo, pássaro, PvE, porque o King, você não sabe, ele consegue fazer até o terceiro andar de suporte com The One ali, enfim, né? Com outros vários personagens. Ele ajuda demais ali no pássaro, tá? Torre é a mesma coisa. Acredito que ele consegue zerar do 1 ao andar 13 de boa também, tá? Então, galera, já bora falar um pouco do Meliodas Dark agora, tá? Dá pra não, né? Só mostrar o lado negativo da coisa. O personagem é incrível, é bem legal também, tá? Mas outra... Depois eu falo disso. Bora continuar. Mas uma coisa que seria bem interessante, principalmente pra você que é mais iniciante ali, que não tem todos os personagens pra fazer no modo real, por exemplo, o Belmoth. Não tem os Aratres, um exemplo. Aí você poderia colocar o seu Meliodas aqui pra fazer o nosso querido Belmoth. Bem de boa, pra fazer tudo, ele dá pra ser o DPS do seu time, porque ele é Dark. Então, ele se encaixa em todas as... em todos os atributos. Ele é como se fosse um suporte de atributos, tá? Então, ele vai conseguir fazer Grey Demon, tudo no Hell, Red Demon, Hawlex e Belmoth. Beleza? Então, esse é um lado bem positivo. Mas lembre-se, sempre tem esse lance de ser caro, tá? Além de gastar 900 de diamante, vai ter que comprar skins e tudo mais. Mas tá com um pouco de diamante, galera. Mano, foca nas suas skins. Tá com o time de King bolado. Cara, vai nas skins. Ah, Ale, não peguei o King, quero a Margarete. Boa, aí eu acho já bem interessante. Margarete é um personagem incrível. Mesmo perder um pouquinho de espaço aí com o King, né? Porque ela é baseada em buff. Quando o King bufa, basicamente torna os buff em debuff. E te prejudica demais, tá? Então, é uma faca de dois gumes aí. A Margarete é muito boa, mas tem que tomar cuidado, tá? Então, galera, é isso. Além disso, vai ter o Golter Festivo, que na minha opinião é bom, mas, sei lá, não valeria seus diamantes assim, dessa forma, né? E eu acho que é isso, galera. Não tem muito mais o que falar, não. Vamos lá, recapitulando. É legal o Meliodas, mas vai ter que requer muito investimento. Mais de 1.200 diamantes, 1.300, 1.400, 1.500. Se você quiser deixar o time dele full, se seu time não tiver muitas skins, né? E, já por outro lado, se você tiver um time de King, acredito que um time de King bolado, full skins, sabe? Equipamento direitinho, pá, consegue espancar um time mais free-to-play de Meliodas. Eu acho. Não tenho certeza. Estou meio que jogando por cima. Mas eu acredito que sim, viu? O King tem muito potencial, galera. E, agora, bora entrar num assunto. Tem que tomar cuidado, galera. Com uma parada. Vai ter um aniversário agora em fevereiro. Sei lá, tá bem próximo. Eu não sei dizer exatamente o dia, né? Então, galera, pode ser que venha um personagem melhor que o Meliodas. Ainda temos isso, né? Meu Deus. Netmarble, Netmarble. Eles deram muito diamante, sim. Mas, consequentemente, a gente gasta muito diamante diariamente no jogo. Vão dar um monte de descontos de skins. Vão dar um monte de coisa legal, né? Quando chegar o Meliodas. Mas, saiba que eles estão fazendo isso pra te gastar. Que, em breve, vai rolar um evento muito bom. Digno de... Igual o Meliodas ou até melhor. Não tanto de... Dando as coisas e mais... Pra você gastar sumonando atrás de uma El, por exemplo. Entendeu? Então, galera. Você vai sumonar aí. Ou vai comprar muitas skins, enfim. Mas, sempre pense um pouquinho na frente, beleza? Bora lá. Você sumonou 600 diamantes. Pegou 2, 3 Meliodas, galera. Cara, dá uma segurada. Sabe? O Banner não vai fugir daí. Ainda mais se você for free to play, mano. Dá uma seguradinha. Vê o que vai vir aí futuramente. Aí você vai... Sei lá. Você pegou o seu Meliodas ali no começo. Sumonou o loucaço, né? Como a gente faz aqui no canal também. Tô doido pra sumonar nele. Eu vou logo avisando. Eu não sou peixinha. Eu sou free to play, tá? Todos esses diamantes que eu pego é na raça, na fé, fazendo diária todo dia, fazendo equipamento, pau, dou altas dicas de você pegar vários diamantes aí. Tem vários jeitos de fazer. Na verdade, só um. Mas, enfim. Vamos continuar. Então, nossos diamantes são bem suados, sabe, galera? Então, a gente tem que pensar bem no que vai fazer. Então, como eu expliquei, é sua escolha aí. Saiba que o Meliodas é um personagem muito bom. Tem um kit bem maneiro. De... Tanto de skills, quanto de passiva. É tipo o Meliodas moda salto melhorado ali, que roda com qualquer clássico. Isso é incrível. Tá? Então, é isso, tá? Lembrando, ele consegue também fazer o pássaro. Consegue fazer torre. Mano, o personagem é incrível, tá? Ainda consegue fazer todos os boys no modo hell, tá? Então, mano. Cara, o cara é diferenciado, beleza? Mas, tem esse lance. Muito investimento. Podendo deixar um time de King Fu. Brabo. Com poucos diamantes. E ainda se preparar pra uma parada melhor, que talvez venha futuramente. O maiorzão da luz aí. Insano. Que pode... Né? Que pela nossa... Pela... Pelo andar da carrua, a gente já sabe. Normalmente, vem um personagem mais brabo do que o outro. É óbvio. Na nossa série 1 vs 1, toda vez que eu trago um personagem contra o King, até festival, sempre o King tem mais classe de combate. Sempre. Sempre, galera. Mesmo independente da ult, já levei personagem 6 barra 6 contra o King. E mesmo assim, o King tem mais classe de combate. Então, é sempre assim. Sempre vai chegando um personagem que vai... É pra superar o outro, beleza? Sempre vem com mais status que o outro. Então, é isso, meus manos. Então, tomem cuidado no que você vai fazer. Bora só dar uma olhada aqui no kit do Meliodas, tá? Aqui, ó. Pra quem não viu, esse aqui é o kit do Meliodas. Eu tenho. Eu já fiz um vídeo sobre. Infelizmente, eu não jogo no JP, tá? Senão, eu trazia pra vocês uma análise bem massa. Mas, assim que chegar no global, eu vou fazer uma análise bem massa de novo com vocês, fechou? Se você quiser dar uma olhadinha, dar uma lida, beleza? Eu vou passar devagar aqui pra você. Então, é isso, meus manos. Se inscrevam no canal, deixem aquele like, deixem a opinião de vocês do que vocês vão fazer aí. Se vocês vão sumonar, se vão esquipar o Meliodas, tá? Por favor, fã com sabedoria. Pense futuramente. Ah, vou gastar meus 900, vou gastar tudo que tem pra gastar e depois eu faço um rushzão louco de diamantes. Cara, é interessante. Eu tô pensando em fazer isso, tá? Eu vou no Meliodas, mas também vou precisar comprar skins pra alguns personagens. E aí eu vou, entendeu? Eu sou free to play, galera. Então eu vou meter o louco. Eu não sei muito o que eu vou fazer. Depois disso, eu vou fazer um rush louco de dimas. 30 diamantes por dia fazendo equipamento aí, não sei. Mas é isso, mano. Tem que pensar no que você vai fazer, tá? Mas é, esse ponto que eu botei na sua cabeça, pensa bem, tá? Vale mais um king, um time de king fechado, brabo, insano, ou um time de Meliodas meio free to play, tá? Pensa um pouco, tá? Então é isso. Eu vou dar a minha última opinião aqui, tá? É só pra quem ficou até o final. Você que realmente quer saber do que eu quero falar, né? Galera, se eu não gravasse vídeo pro YouTube, tá? Eu ia pensar 5 vezes antes de sumonar nesse Meliodas. Eu ia esperar até o final, pode ter certeza. Eu ia esperar até o fim pra saber o que vai vir, sabe? Tipo no próximo banner, por exemplo, no JP, tá? É o que eu faria se eu não tivesse gravando vídeo pro YouTube, tá? Então se eu fosse só um free to play como eu era antigamente, tá? Só, mano, você não tem noção de quanto banner eu já sumonrei só por causa do canal. Por causa de vocês, pra vocês verem se tá bom ou se tá ruim o banner, tá ligado? Cansei, mano. Sério. Então, quando eu falar, mano, pensa bem e tal. Pensa bem mesmo. Realmente, é isso que você quer? Se você quer jogar de Meliodas ou quer jogar de Mael futuramente. Tem que botar peso na balança. Ah, Lê, mas eu quero o personagem pra fazer o pássaro. O King já faz o pássaro. Ah, Lê, quero o personagem brabo ali no PVP. O King é brabo no PVP. Então faça essa análise aí. Pelo menos até o próximo banner, beleza? Então é isso. Se inscreve no canal, deixa aquele like. Muito obrigado, meus manos, por assistir. Muito obrigado pelo carinho, pelo apoio, por tudo. Abraço e até o próximo vídeo. Fui! E aí